Olá, Maria Serqueira Gomes esteve a fazer a reportagem do casamento real, mas as coisas não podiam ter corrido pior. A apresentadora já tinha sido duramente criticada por ter interrompido a noiva real. Também há que ver o seguinte, a Maria Serqueira Gomes não tem culpa da princesa não saber que ela, a Maria Serqueira Gomes, é que é a estrela onde quer que vá. Mas, enfim. Mas pior do que interromper a noiva foi que a Maria Serqueira Gomes pôs-se a entrevistar pessoas sem fazer a mínima ideia com quem estava a falar. Não é à toa que a TV anda atrás nas audiências há anos, sem falhar um mês. O pessoal que lá trabalha não tem tempo para fazer o trabalho de casa, dado que alegadamente passeia muito. O caso até chamou a atenção dos comentadores do programa Amanhãs CMs na CMTV. Adriano Silva Martins disse e cito. Devo dizer isto, porque se não disser, rebento. A Maria Serqueira Gomes não sabia quem estava a entrevistar. Não sabia absolutamente nada. E eu, desculpem-me, venho aqui todos os dias, dou-me uns papelinhos para eu estudar. Estudo também em casa. E ela, desculpa Maria, que és uma querida e gosto imenso de ti, tu sabes, foste para lá como se fosses uma analfabeta. Não sabias absolutamente nada. Se estão a dar as oportunidades que te estão a dar, é para tu as agarrares, porque tu ainda não estás casada com ninguém. Ouve aquilo que eu te digo. Eu fico ofendido. Repare bem nesta frase de Adriano Silva Martins. Se estão a dar as oportunidades que te estão a dar, é para tu as agarrares, porque tu ainda não estás casada. Ah, sim. E quando já estiver casada, já pode ser negligente no trabalho? Porquê? Pergunto eu. Não acreditamos que Adriano Silva Martins estivesse a querer dizer que depois de casar com o toureiro espanhol, Maria, já não precisaria trabalhar. Isso não acreditamos. Mas então, depois de lhe chamar analfabeta, o que quereria o comentador dizer com o enigmático, ainda não és casada com ninguém? Mistérios de gente famosa. E há aqui uma outra coisa. As pessoas acham que quando alguém é bem parecido, é boa pessoa. Eu, pela minha parte, defendo que beleza é igual à cultura. Tenho o direito de pensar assim. Portanto, recuso a versão de Adriano Silva Martins que Maria Serqueira Gomes seja uma analfabeta. É a minha opinião. Obrigada por assistir. Obrigada. Obrigada.